O que é o V2? Salve rapaziada! Bem vindo a mais um vídeo do nosso motor V2 Motorzão de Titã 150 Parece que você esta meio empolgadão Salve rapaziada Então, fiquei sabendo agora que vai ter um escapamento nele Escapamento E ai Cauê? A bafadeira agora Ó, a galera pediu Foi Papa ali Entre o V2 Pau a pau é duas pessoas com Uma espada de pau né Foi pau a pau ali A votação que eu fiz uma enquete no Instagram Para quem não acompanha nosso Instagram vai estar aparecendo Nosso Instagram aqui rapaziada Instagram do Cauê, do Nego Bala E o Instagram da Autogiro O meu também pessoal, que também estou movimentando pouco Mas estou movimentando E a votação foi para fazer Um escapamento 2 2 2 2 direto Mas por enquanto aqui a gente vai fazer 2 direto E depois A gente vai fazer um 2 em 1 Mas quando estiver na moto né Como é provisório Como é provisório então a gente pode usar um original Que é esse aqui original É, aqui um sai original aqui E essa parte aqui é igual da mobilete Certo Então a gente pode usar o da mobilete aqui nessa parte Entendeu Então que no caso vai ser esse daqui É Da mobilete E aí E aí E aí A gente não vai colocar ponteira A gente vai só deixar esse giratão para vocês Vamos ver como vai ficar o ronco desse motor Da mula sem cabeça Da mula sem cabeça que é Essa mobilete aqui ó Pô vou desenrolar um negócio que está faltando aqui Você vai desenrolar Então beleza então Já já os cara vai colocar o escapamento aqui As ponteiras E vamos fazer um Um funcionamento Um ligamento Um Um trancamento aqui Com O escapamento Na verdade Dois escapamentos Um de titânio E um de inox Cê tá doido Não perca Esse vídeo não Rapaziada A nego bala foi dar uma partida aqui Que o bagulho arrancou daqui doido Arrancou e já ficou no chão mesmo Agora o Cauê já fez um Um suporte aqui ó Primeira partida de manhã É embaçado E aqui tá frio Trinta e dois graus de negativo Tá frio ó Tá de brusa Aí ó Tá de brusa Calma Cauê Ó a canela hein Eu tô gostando Rapaziada ó Alguém tá pensando o que eu tô pensando? Só falta as duas rodas e o guidão Daqui a pouco tá com duas rodas e o guidão Esse bagulho aqui ó Pra andar Vai que a primeira partida do dia Difícil mesmo Ó E tinha cara falando no No comentário do último vídeo Quer ver? Porque não liga na mão Igual o Motor da Da TDS Quero ver o bruto que vai vir aqui ligar na mão Por que que não liga na mão? Você tá louco? Rapaz que é um motor de 150 Fih O bagulho é bruto E outro é 340 cilindrada Não se esqueça hein Que logo logo vai virar 600 Esse motor aqui Dependendo do neguinho Deve vir 600 da noite pro dia né neguinho Também já tinha montado 600 já Haja carcaça Deixa eu ajudar a acelerar aqui Vai dar uma linha sem o escape Já vai pôr o escape já rapaziada Faltou só o caba aqui Não deu tempo que ele vai fazer o caba ainda mano Agora nem falta esse bichinho aí Só falta Tirou o calço não né Tá com calço ainda né Calço ainda Só um estralo Só um estralinho aí É rapaziada Vai dar um trampo né motorzinho frio é difícil de ligar Vai depois que ligou também Liga o dia inteiro Chegou a grande hora de riscarmos fogo Escapamento instalado E explica pra galera aí que do nada Apareceu aqui Do nada apareceu um pintinho amarelinho aqui Rapaziada Vou falar o que aconteceu A gente Encerrou a sessão aqui né Com o Cauê Fazer a manutenção Colocar esse estralamento Deu um pequeno problema no pulsador aqui O Cauê resolveu o problema Acho que o Vinho parou na bancada né Não Na bancada O nego bola foi pedalar Brum Rancou O motor foi na bancada Aí o Cauê fez um tripé aqui Aí fez um tripé aqui Pra segurar o motor Lá veio o nego bola de novo E lá Rancou o motor do tripé Opa Batatou ele aqui Olha o tamanho da batata Olha o tamanho da batata Ele é Ele é É louco doido Aí eu falei Não Aí eu falei Chegou aí Foi embora No outro dia eu peguei barulho Tem que fazer alguma coisa Aí tá Eu vi que lá no Senai O pessoal tem uns suportes assim Que segurou o motor Ah Vou fazer um tripé aí pra mim Aí eu fiz um jorque Um guidão Vai deslocar o acelerador Vai deslocar o outro Agora Foi muita Blocacia pra chegar nesse ponto Aqui ó Tem vibra stop no pé Tem suporte a bateria Suporte faz bobina e tal Filé Aqui tá o chicote pendurado Porque é o chicote original Que vai usar depois na moto Então eu só deixei ele pendurado Não fiquei Lumificando ele Deixei ele inteirão Mas tem suporte a bateria Tem combustível Tem tudo Aqui já tá filé Resumindo Resumindo Se colocar a roda aqui E sair andando o trem Resumindo é só colocar um reche de kart aqui E um pouco pra vir na direção ali E não dá pra ir embora com ele É igual Faz igual o carro de mercado Ah é A rodinha besta lá na frente Apesar que a galera for Aqui ó Pum E colocar dentro do carro de mercado E Rapaziada Aqui ó Uma ideia aqui ó Algum que ficou então ó Na verdade vai ser desse jeito Que vai andar na moto No quadro Mais ou menos Vai sair um aqui Só que aqui é um escapamento Um GRS Do a titã Do a titã mesmo Aqui vai sair por dentro Que bonitinha Vem filme de perto Que ele fez aqui ó Então o que a gente vai fazer O seu momento vai passar bem Rente aqui mesmo Ao cabeçote aqui ó Aqui é uma curva de inox E aqui é uma curva de titano Que é a da mobilete Que é a da mobilete Do Cauê ali Ó Fala um comentário aqui A gente quer falar em ação Você quer colocar uma ação Essa mobilete aqui Pra galera Deixa um comentário aqui Você comprar ali Uma açãozinha dessa No precinho Eu tenho tanto valor sentimental Por ele que você não tem noção É mesmo? Então, ó, antes de você dar a partida aí, posso dar uma parada aqui no vídeo, cortar seu vídeo, ué? Chegamos a 50% da açãozinha da POP, e olha aqui, ó, a gente é como uma malandra aqui, ó, sem retrovisor, doido. POPzinha, zero, sem placa, braba, tá de central átua, serve de rs, não tive tempo ainda, mas o Negão Bala vai colocar um kitzinho para mim aqui, um comandex, né? Isso aí. Estão vindo dois milímetros, um comandex, o cara andar, andar dando fuga, dando fuga da patroa, Rocan, Baestro, Exército do Brasil inteiro. Então, aqui temos a POPzera aqui, por apenas R$ 1,99, link na descrição ou no card que vai estar passando aqui, se você for o maior comprador, vai ganhar já o iPhone 14 Pro Max. Segundo, maior comprador, PICzão de R$ 3.000, R$ 3.000,00 no PICzão. Quantas notas de R$ 50,00 dá R$ 3.000,00? E quem sabe? 60. 60? Vixe, cara, pode dinheiro ganhar dinheiro. Nossa, Guilherme não bate dinheiro. Não, eu digo, de 100 a 30. De 100 a 60, então é isso aí. Terceiro lugar, vai ganhar o quê? Um Bravo, um GLS para a moto que você tiver. Ótimo, de uma Falco para baixo, né? É. A Falco só tem dois caras ainda, viu? É, mas eu acho que... Ah, eu dou um pouco. Ah, não! M13, R3, pode... Se o cara ganha R3, eu mando esse aumento para ele. Ah, tem um gasto cá. Eu mando esse aumento para ele. E eu estou abrindo agora uma ação semanal. Toda semana eu vou ter uma açãozinha. Rapaz, agora essa açãozinha não é para a gente ganhar dinheiro, não. É para ajudar os inscritos, né? Então, tipo assim, comando, kit. Agora mesmo, na semana, ó. Estou com uma açãozinha dessa central no álbum. Para você que quer adquirir uma centralzinha lá. Às vezes o cara não tem condição de pagar... É R$ 1.400, R$ 1.400 desse. Às vezes o cara não toma a condição. Não é preocupante. Paga um pouquinho dinheiro ali para comprar. Então, eu lancei aqui uma açãozinha de 5 centavos, mano. É 5 centavos. Se você comprar 10 números, dá 50 centavos, né? 5 centavos. 5 centavos sempre sobra na conta. Então, mano. Se não é centavos, você vai ter a chance de concorrer essa central. E lembrando que não é aquela loucura de 1 milhão de número. De 100 milhão. É pouquinha, só pagar o custo mesmo. E ajudar vocês, nossos seguidores aí. E para quem mais comprar, também tem brinde. Vai ganhar um comandinho para... De twist até baixo. Eu fiquei sabendo que toda semana vai ter um... Toda semana vai ter uma açãozinha dessa. Toda semana vai ter uma açãozinha dessa. É a galera que vai escolher. Ó, a semana daqui é 24 milímetros. Vou lá. E tudo preço assim. Cinco centavos. Muito ótimo. É tudo preço assim de cinco centavos. Comando, twister, kit. Aí é só a galera... Se ela quer de RS, tá falando com ele. Então agora ficou fácil o cara montar um motorzão aqui. Vamos passar o cara com o corrente e ganhar o que vai ser fácil. Tô cheio de enrolação. Vamos ligar esse motor pancadão. Ó. E nos nossos cálculos vai estar tudo certo. É só encaixar esse fio aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, deixa ele aqui pedalar não, por favor doce. Pedalar não sei, então. Pedalar não sei, então. Pedalar não sei, então. Nossa, meu sonho que era bom. Já, já vai aí. Não precisa dessa, já vai lá. Tá ligado o... Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Yuhuuu! Aí, rapazinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode dar lá? Não precisa disso. people. Não precisa disso. Um atchimante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.